Boa Nova, notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Olá, muito bom dia a você que acompanha a programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Estou aqui junto com você mais uma vez no Manhã Boa Nova, hoje 13 de abril de 2019, uma quarta-feira. Muito obrigado a você que nos acompanha em mais uma programação. Nós estaremos hoje trazendo mais um Manhã Boa Nova. E hoje, no programa de hoje, 3 de abril, das 12h às 17h, tem Blitz Fiel no Grupo Espírita Casa do Caminho, na Vila Mariana, com Vanessa Cavalcante. Por isso, daqui a pouquinho ela fala na Blitz, mas amanhã ela estará, não, na sexta, semana que vem ela volta para o Manhã Boa Nova, porque amanhã tem o Cláudio Palermo, porque amanhã ela apresenta o Rádio Revista André Luiz. Vamos comentar a nova tendência das mulheres, congelar os óvulos, qual a visão espírita deste ato? E está chegando, está chegando, contagem regressiva, o 17º encontro, Amigos da Boa Nova. E as nossas convidadas que estarão junto com a gente nesta Manhã Boa Nova, ela que é palestrante e psicóloga Adriana Morales, bom dia. Bom dia, aê! Tudo bem, gente? Bora acordar aí, participar do programa com a gente, né, manda o recadinho, fala com a gente pelo WhatsApp, fala pelo Facebook, deu uma travada aqui na língua agora, não foi? Fala aí pelo Facebook, vamos compartilhar, trocar informações, muito bom, boa quarta para nós. Opa, ela que é escritora e psicóloga Miriam Isabel, bom dia! Bom dia, gente, bom dia, bom dia de coração, queria assim dar um, né, acordei e estava sol, vim pelo caminho, foi caindo uma neblina, um negócio estranho. Falei, que dia é esse, né, quando é que isso vai abrir? E vai abrir, agora, sempre, bom dia para você, viu, bom dia. Bom dia, então, você que vai nos acompanhar, toda a equipe aqui, o Jefferson Boris, também o Marcos Magrini, toda a equipe trabalhando junto com você, Verinha no telefone, gratidão a você que nos acompanha em mais um Manhã Boa Nova. E a gente pode começar já com a entrevista com a Eliette Ribeiro, a Eliette Ribeiro que falou com o professor Adalberto Moraes sobre as enchentes e o descarte errado de resíduos sólidos. É a primeira parte da entrevista e assim como então iniciando mais um Manhã Boa Nova, a entrevista com Eliette Ribeiro. Entrevista com Eliette Ribeiro. O problema das enchentes passou a ser algo comum na vida das populações de algumas cidades. Infelizmente, todo ano é a mesma coisa. Entre os meses de dezembro até março, os noticiários são tomados por problemas relacionados com a elevação dos cursos d'água, inundação de casas e ruas, desencadeando uma série de tragédias que quase sempre poderia ser evitada. Quem traz informações a respeito deste assunto é o professor Adalberto Moraes Zabou, que é professor especializado em gestão e manejo ambiental, mestre e doutorando em educação, avaliador do INEP, palestrante internacional e autor de vários livros. Professor Adalberto, o descarte inadequado dos resíduos sólidos pode resultar nessas enchentes que nós mencionamos aqui na matéria? Sim, sem a menor sombra de dúvidas. Porque quando os resíduos sólidos são inadequadamente descartados, eles acabam entupindo os bueiros, né? E isso contribui em demasia para a formação de enchentes e dessas coisas extremamente desagradáveis que nós estamos vendo nessas últimas semanas. E professor, há algo que poderia ser feito para que os resíduos não fossem descartados de forma indevida? Claro, sem dúvida. Bastaria que tanto as empresas privadas quanto o setor público investissem na gestão adequada de resíduos sólidos. Para quê? Para que os resíduos sólidos gerados tanto nos ambientes corporativos quanto fora deles fossem depositados corretamente, fossem depositados nos coletores apropriados, ou seja, os papéis nos cestos de papéis, os plásticos nos cestos de plásticos e assim sucessivamente. Para que tudo aquilo que é reciclável possa ser doado ou vendido. E tudo aquilo que não é reciclável, como restos de comida e coisas parecidas, pudesse ser retirado, transportado e levado aos locais apropriados sem oferecer riscos ao meio ambiente e à saúde pública. O senhor, como educador ambiental, poderia nos dizer o que é gestão de resíduos sólidos e como eles são classificados? Sim, claro. Os resíduos sólidos, segundo uma norma brasileira, são classificados em três diferentes grupos. Existem os resíduos sólidos de classe 1, existem os resíduos sólidos de classe 2A e os resíduos sólidos de classe 2B. Os resíduos de classe 1 são os perigosos, são aqueles que oferecem substanciais riscos ao meio ambiente e que, por conta disso, não podem ser levados aos aterros sanitários sem que sejam devidamente tratados. Como, por exemplo, os resíduos hospitalares, que são perigosos justamente pelo fato de serem cortantes, perfurantes e infectantes. Já os resíduos de classe 2A são os orgânicos e degradáveis, tais como restos de comida e coisas parecidas. E os resíduos de classe 2B são os inertes e recicláveis, como vidros, plásticos, metais e outros mais. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Obrigado, Eliette Ribeiro. E ainda no programa de hoje daremos a sequência, teremos a segunda parte desta entrevista, conversando com o professor Adalberto Moraes sobre as enchentes e o descarte errado de resíduos sólidos. E o destaque primeiro aqui do Manhã Boa Nova de hoje, maternidade congelada. A revista Você S.A., de março agora, de 2019, na sessão Saúde, analisa a nova tendência das mulheres que é congelar óvulos. O texto é de autoria de Márcia de Domênico. E o procedimento consiste na coleta e na estocagem dos gametas femininos, quando a mulher ainda está em idade fértil, para que possam ser usados no futuro, quando achar oportuno. A preservação é feita em containers em temperatura próxima a 200 graus negativos e o material pode ser mantido por tempo indeterminado, sem perda da qualidade, segundo os especialistas. A indicação clássica do procedimento é médica. Em 2014, as gigantes da tecnologia como Apple, Facebook e Microsoft levantaram polêmica ao anunciar que passariam a oferecer o subsídio de 20 mil dólares às funcionárias que quisessem congelar óvulos. E aí, vamos trazer a participação de Miriam Isabel, com a visão espírita do congelamento de óvulos. Fala, Miriam. Coitado do espiritismo, né, gente? Tanta coisa mudou, né? Agora tem que dar conta de tudo isso. Não é fácil não, né? Olha, juntando tudo, não é que tenha assim, olha, para óvulos congelados, para embriões congelados, não tem isso. Não tem isso, né? Não estava pronto, né? Não estava pronto. Muito rápido, né, gente? Muita coisa nova. Agora, o que a gente vê é assim, que muitas pessoas já começaram a estudar isso com base aos conceitos, aos preceitos, aquilo que o espiritismo consagra como verdadeiro. E aí, o que eles dizem? Eles dizem que, num primeiro momento, na concepção, existe sim a possibilidade desse encontro da alma, do espírito. Mas, que isso só será completado com o nascimento. Me parece óbvio, né? Mas, eu acho que ninguém sabe isso ao certo. Eu vou lendo, eu li um monte de coisa, um monte de parecer, e o que a gente sabe? A gente não sabe. Quem que sabe se aqueles embriões já estão tomados como um ser e estão congelados? Nós não sabemos. Então, se você olhar por um lado, você tem algumas consequências e algumas benfeitorias. Se você olhar por outro, você tem outras consequências e outras benfeitorias. E, de alguma forma, não importa, assim, agora, minha opinião, né? Não importa se tem ou se não tem, somos nós, vivendo como seres, atribuindo sobre outros aquilo que nós somos e podemos. E tudo será compensado um dia, tudo chegará no equilíbrio e nada acontece por acaso, né? Queria ouvir você, Adriana, sobre qual a visão espírita do congelamento de óvulos. Estou juntando aqui o microfone, para ficar mais pertinho. É, eu acho que o espiritismo tem uma coisa muito bacana, né? Que é esse tripé, filosofia, ciência, né? Enfim, e a moral. O que a gente entende? Todas as vezes que a ciência avança, então, a gente tem esse olhar de que alguma coisa mudou, né? Um paradigma mudou, um protocolo mudou. A gente precisa estar muito atento para entender o quanto a ciência avança em benefício de nós, humanos, né? E eu percebo que esse movimento do congelamento de óvulos, da fertilização in vitro, que a gente vai ampliar um pouco mais esse assunto, tudo isso é extremamente benéfico, né? É uma benção que nós recebemos, do ponto de vista científico, no seguinte sentido. Então, tá, essa mulher, ela não tem o desejo de gestar, não tem o desejo de engravidar em determinado período. E aí, se a gente olha para a história da humanidade no passado, a mulher que perdia esse tempo, então, ela ficava inviabilizada de exercer a maternidade. Hoje, a ciência vem de encontro a essa questão da mulher, né? Da mulher e, enfim, do casal, de quem decide ter um filho, né? Estando dentro de um relacionamento, também tem a mulher que decide ter um filho sozinha, mais pra frente a gente pode falar também um pouco disso. O que eu percebo? Eu percebo que tá maravilhoso, né? Como a ciência avançou, como nós temos essa possibilidade de nos programarmos. Mas, assim, tem os aspectos positivos? Agora, eu acho que tem uma pergunta que é bem pertinente. Para que esses óvulos estão sendo congelados? Isso a gente precisa entender. Se é um congelamento, tá? Que vai viabilizar o nascimento, né? A gestação para uma outra mulher. Ou se é um congelamento que vai atender as necessidades da indústria, do ponto de vista de pesquisa. E aí, a gente vai lançar um olhar espírita acerca desses óvulos, tá? Então, quem é que... Qual é o espírito que tá ligado? Se tem um espírito ligado ou não a esses óvulos que vão atender a demanda científica. Que não vão ser gerados, digamos assim. Eu acho que é um assunto bem pesadão, né, Mi? É grande. É grande. Porque ele traz um complexo histórico, né? Eu tô aqui falando de alma, de espírito, tá? A Adriana foi pra esse lado do histórico. Então, deixa eu dar uma complementada até. Todas as coisas que a ciência acaba gerando ou brotando vêm de uma demanda da própria sociedade. Então, é interessante porque como as mulheres foram trabalhar, como as mulheres foram ser mães mais tarde, como esses óvulos já envelheceram. Então, vem essa preocupação de poder, então, congelar esses óvulos pra quando essa mulher tiver uma condição. Tem um lado bem interessante de como a ciência vai acompanhando a necessidade histórica social dessa mulher, né? E as empresas vão... É interessante isso, né? Eu já sabia porque eu tenho uma paciente que é do Google. E o Google paga o congelamento do óvulo pras mães que querem guardar os seus óvulos jovens enquanto não querem ter os filhos. Aí, com 40 anos, tem filhos com óvulos de 30, né? Bacana. E aí, as duas que estão aqui, né? As duas são psicólogas. E como é que... Como entender esse fenômeno, então, agora, saindo do Espiritismo, agora, à luz da psicologia? Começamos com você, Adriana. Muito bem. Né? É... Bom, eu penso que tem... Tem uma coisa que acontece nesse cenário, né? É... E se a gente olhar pra contemporaneidade, num prazo aí de 10 anos, muitas coisas mudaram e nós estamos nos adaptando quase que na velocidade da luz, né? Então, assim, quando a gente tinha um modelo tradicional, né? Que era o engravidar através de uma relação. Então, tinha o homem e a mulher, ok? Tinha um ato sexual e aí essa mulher engravidava. Esse era um cenário. Hoje, com o advento da fertilização, dessa coisa, né? De guardar os óvulos, quem aparece no cenário? Um outro. Quem é esse outro? O médico. Então, assim, né? Como é que fica o psicológico, né? Já que a gente tá falando dessa questão, como é que fica a questão da concepção, da gestação, a questão da maternidade, sendo que quem aparece no cenário agora para fertilizar essa mulher não é mais o amor da vida dela, não é mais, né, enfim, um encontro, né, do casal. Aparece o médico. Então, a gente tem a medicalização no momento da gestação. Quais serão os impactos disso? Isso eu acho que tá muito cedo pra gente pensar, né? A gente tem um tempo aí pra avaliar. Até mesmo porque a gente sabe que o processo de gestação é um processo... Eu não gosto muito de romantizar, né? Tem gente que fala assim, ah, é lindo, é maravilhoso a maternidade. Olha, até é. Mas tem muita coisa que é dolorosa e tem um momento que é muito de solidão da mulher. Então, quando a mulher, penso eu como psicóloga, quando a mulher tem um homem, né, então, digamos assim, que ela ama e aí decidem ter um filho, é por um outro caminho que a gente vai andar, percorrer. Quando essa mulher decide ter um filho e para o cenário ela utiliza uma tecnologia, ela utiliza, né, a intervenção médica, quais são os impactos que isso vai gerar, né? Então, assim, eu acho que é muito amplo pra gente pensar e psicologicamente os danos a gente vai... A gente tá semeando, a gente vai colher danos e benefícios no futuro. Minas já tá aqui, a gente já tirou o óculos, tá inquieta na cadeira, vamos ouvir. É, como é que vamos entender esse fenômeno da luz da psicologia agora, Miriam? Fala. Pois é, né? Acho que tem... Mas tem tantos aspectos, porque cada cenário traz um contexto que gera questões emocionais diferentes, questões internas muito subjetivas, muito diferentes. Então, quando a gente pensa numa produção independente, ou num casal que precisa fazer uma concepção in vitro, quando a gente pensa em casal que a mulher está com o óvulo, digamos assim, né, velho, envelhecido, e quer fazer uma inseminação com um óvulo que não é da mulher, com o seme do óvulo, são muitas variáveis. Agora, o que a gente vê aí, que tem uma necessidade das pessoas terem os seus filhos, de engravidarem, que tem uma relação com a espiritualidade, mas tem uma relação com o próprio desejo, e o que eu tenho visto, assim, de todos os aspectos, o que mais tem me chamado atenção, é assim, eu tenho recebido muitas meninas, meninas, então, menos de 35 anos, mulheres capazes, sem nenhum problema encontrado organicamente, e que estão com dificuldades de engravidar, e que imediatamente são colocadas nesse tratamento, que também é uma coisa bem interessante, é muita coisa voltada para essa gravidez, que não é exatamente artificial, mas que também não é totalmente natural, eu penso que a coisa mais importante, a questão, o aspecto mais forte aqui, é esse desejo de alcançar algo que passa, que o tempo leva, e isso daqui tem um lado muito maravilhoso, mas tem um custo, tem um custo, inclusive financeiro, muito alto, que eu penso até abusivo, no meu ponto de vista, eu sei que tem muita tecnologia, mas o tempo andou, as coisas melhoraram, e o preço só aumenta, não tem um facilitador, mas esse desejo de ter algo que você pode perder a chance de ter, e não é um algo qualquer, é algo que muda a vida, que preenche a casa, que preenche a vida, que normalmente sela a união de um casal, ou sela a razão para uma mulher solteira, sozinha, estar na vida, tem coisas muito grandes aqui, que tem realmente uma facilidade, quando a gente pode colocar um pouco da tecnologia, aí da ciência, eu também acredito, como a Adriana, que nada que esteja a nosso dispor, não é para ser usado, eu acho que nós criamos, nós pudemos trazer isso, eu acho que em muitos momentos, eu já testemunhei, muitas pessoas, assim, completamente felizes e realizadas, porque alcançaram algo que não podiam mais, de uma forma mais tecnológica, apoiada e pela ciência, então, eu penso que, não sei se vai haver grandes problemas, a Adriana está esperando ali na frente, uma catástrofe, né? Uma catástrofe, eu acho que, vida, vida que segue, uma coisa atrás da outra, vamos seguindo. E nessa vida que segue, eu te pergunto uma coisa, tem espírito, na hora desse congelamento? E se sim, como é que ele fica? Esperando? Se existe, ele está nanando, né? Se existe, ele está nanando, é como se ele, por alguma razão, ele vai para a geladeira, né? Talvez tenha, se eu fosse aqui, ampliar o meu palpite, veja bem, palpite, humildemente, eu diria que, esta pessoa, este ser, ele precisa desenvolver uma grande vontade de nascer, um grande amor pela vida, que talvez ele ainda não tenha, então, esse congelamento mais estendido possa, dar, despertar, insinuar, provocar uma vontade grande de vir para a vida, que em breve, então, posteriormente, pode ser resolvido. Posso voltar só, né? Na pergunta anterior? Sempre, Adriana, você não precisa chorar. Sempre, né? O que é isso? O Ramião é bravo, O Ramião é fera, mas pode voltar, né? Sim, pode voltar. Eu acho que a gente, a gente está falando da questão da mulher que não tem nenhum tipo de prejuízo para engravidar, então, ela guarda os óvulos e ok no futuro, mas a gente não pode esquecer também daquela mulher que tem dificuldade e encara esse processo e o quanto muitas vezes não tem sucesso nesse processo. Então, assim, quando a gente pensa na questão da maternidade, o que configura a maternidade? Eu estou pensando de uma forma bem lá no futuro, né? O que configura a maternidade, o exercício da maternidade? É, de fato, o cuidado. É o cuidado com aquele bebê, com aquela criança. Então, assim, muitas mulheres entendem que ser mãe é passar por uma gestação e a maternidade nos exige muito mais do que isso. Então, eu acho que esse é também um outro leque, não sei se, né? Acho que não cabe a gente aprofundar nisso, mas é um assunto que eu gostaria de trazer que eu acho que é pertinente. Porque muitas vezes a mulher fica sofrendo, sofrendo, insistindo nesse processo e abre mão, de repente, de viver a maternidade, o exercício da maternidade que é, de fato, cuidar, né? E seguir aí a vida com uma criança. É bacana você voltar, mas agora eu posso voltar também? Pode. Para a pergunta que eu fiz para ela, queria ver com você. Queria saber a tua opinião também. Tem espírito aí na hora do congelamento? Olha... E ainda vai ficar congelado lá? Até quando? Eu acho que nós vamos lidar com hipóteses, né? Ninguém sabe não. hipóteses, ninguém sabe. E esse é um grande... Uma grande questão para a gente discutir, até mesmo quando se pensa em descartar esses óvulos. Não é? Porque como é que a gente descarta se a gente não tem certeza? A gente precisa trazer o espiritismo bem para perto, né? Os conceitos, a gente precisa trazer bem para perto. Não é uma invenção que existe espírito. Existe mesmo, não é? Inclusive, estamos aqui para provar isso. Então, não dá para a gente olhar para um óvulo, para o início da vida, entendendo que há, não, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, e aí nós seremos responsáveis. Eu acho que tem três questões aí. Como hipótese, tá, gente? Uma, indivíduos que, enfim, promoveram extremas... De alguma maneira, deterioraram o seu perispírito, né? E aí são aqueles ovoides, a gente tem aí na literatura, então esses espíritos podem estar ligados nesse processo, e aí para ir sensibilizando, vão passar por um tempo aí, enfim, de, digamos assim, sei lá... Nanando. É, nanando, né? Nanando. Deixa eu nanando. Eu não vou falar, não é aprisionados, mas é um processo para sensibilizar eles para uma nova oportunidade, porque ninguém vai se perder, né, Damião? Todo mundo vai ter essa oportunidade. E só mais um. É. Pode ser também que esse espírito tenha angariado muitos inimigos durante a vida, e aí ele vai ter essa oportunidade de ficar ali, ligado a esse ovo, então está esquecidinho, né? Enquanto ele está ali sensibilizando, aqueles que são inimigos que poderiam estar atormentando, digamos assim, vão reencarnar, vão tocando a vida, então também é uma outra oportunidade. E tem aqueles espíritos que são missionários, que a gente sabe, que estão aí para a ciência, que vêm nos auxiliar e que prestam um favor. Então eu acho que tem aí algumas hipóteses para a gente pensar. E nessas hipóteses todas, Miriam, no futuro será tudo artificial assim? Tudo, 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 tudo. Imagina, não na terra, né? Eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar, não na terra, porque foge ao propósito, né? De experimentar, de experienciar, de viver, de evoluir. Não dá, meu, que é isso, eu vou fazer aqui meu trabalho interno, ligo no computador, a pessoa faz aí. Não, consciência é um negócio que precisa estar acordado, estar na vida, né? estar no presente, né? Com todas as suas células. E aí, pra você, Adriana, no futuro, a reprodução humana será toda artificial pra você? Ai, acho, ai gente, é muito achismo, mas eu penso, é muito achismo, eu penso que seja pouco provável, porque a gente precisa se afetar com o outro, afinal de contas, nós só refinamos o nosso manejo com as emoções a partir da convivência com o outro. Mas eu vejo que tem alguns aspectos que são extremamente favoráveis do ponto de vista de saúde. Então, quando você tem uma intervenção médica, uma intervenção que vai garantir, por exemplo, a prevenção de doenças, né? Porque a gente sabe que o parto, enfim, alguns procedimentos podem promover doenças, enfim, eu acho que todo esse processo tecnológico aí de intervenção, se for pra prevenir doenças, pra promover saúde, pra minimizar aqueles estados, né? De dor. Hoje, a mulher, por exemplo, quando vai, dar à luz a uma criança, hoje a gente sabe que tem uma série de medicações que vão impedir que aquela pessoa sofra. Isso não acontecia no passado, então eu acho que sim, a medicina vem avançando, os processos, enfim, todos esses tecnológicos podem ser muito favoráveis, mas essa relação humana é dispensável. E Adriana, uma empresa oferecendo congelamento de óvulos, né? pras mulheres, não é estranho? E a mulher deve decidir sozinha o congelamento dos óvulos? Se eu tivesse óculos, agora eu ia tirar, hein, gente? É. Não é? É hora de tirar. Porque vamos combinar, que bonzinhos, né? Que coisa linda que a gente olha e fala, ah, não, né, gente? Eu acho que a gente precisa ser muito observador, muito crítico, também, pra essa questão. que tem aí de favorável pra essa empresa também. Exatamente, né? Porque se não, por que a gente não oferece para os homens? Olha, vamos oferecer aqui um procedimento que vai retardar a possibilidade de você, enfim, contribuir para o nascimento de um ser. Para os homens, não tem. Então, assim, o que eu percebo? Tem aquilo que é da empresa que ela quer realmente, de alguma maneira, deixar confortável isso pras mulheres, mas vamos pensar uma coisa, a mulher jovem, ela é uma mulher que produz pra caramba, ela tá cheia de gás, tá cheia de ânimo. Se essa mulher encara uma gestação, é claro que ela vai priorizar, né, a sua saúde, ela vai fazer pré-natal, ela vai estar mais interessada na gestação do que nos processos da empresa. Então, eu acho que tem essas duas vertentes aí. E aí, o que me ocupa são as questões abusivas, né? O quanto essa mulher é respeitada na sua intenção, no seu desejo, o quanto a empresa não acaba, de alguma maneira, manipulando, né? Esse norte aí pra vida da mulher. E você, Miriam, uma empresa, né? Oferecendo congelamento às mulheres, não é estranho? E a mulher deve decidir sozinha o congelamento de óvulos? Bem, quanto à empresa, eu acho que já foi dito aqui essa observação de quanto isso pode facilitar pra empresa que as mulheres tomem a decisão de trabalharem, 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 e mais tarde terem seus filhos, já que tem esse facilitador. Então, eu acho que é um contribuidor. Não decide pela mulher, né? Não manipula a mulher, eu não acredito. Eu acho que oferece esse estado manipulativo. Mas, não. Acho que depende da mulher. Agora, eu acho que tem uma coisa de responsabilidade que a gente precisaria olhar, olhando mais de cima. é forte, né? Uma empresa, enquanto empresa, destinar milhões para este congelamento de óvulos. Eu não sei o impacto espiritual, né? De responsabilidade que esse nome e os agregados a este nome podem carregar, né? Essa constelação aí dessas empresas. também não sei se estão do lado positivo ou negativo da coisa. Não sei. Eu acho que tem as duas coisas. Quanto ao congelamento de óvulos, eu acho que é uma decisão totalmente da mulher. Totalmente. Completamente. Independente de qualquer coisa. Se ela quiser congelar os óvulos, é um direito dela. Eu acredito que sim. Mesmo se ela estiver numa relação. Se ela quiser congelar óvulos, ela não sabe se vai acontecer daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 15 anos, eu acho que é direito dela. E você, Adriana, você recomendaria ou faria o congelamento de óvulos? Tudo muito novo, gente. Estou aprendendo a usar o Facebook ainda, né? Não, brincadeira. Acho que sim. Faria, sim. Eu, né? Respondendo a Adriana Morales, eu faria. Eu gosto muito dessa coisa da ciência, né? Sempre fui muito inclinada. Então, se a ciência avança, se a ciência tem algo que possa me oferecer, que eu entendo que seja para meu benefício, e que não vai prejudicar ninguém e também seja benefício para aqueles que virão, porque a gente precisa, às vezes, a gente precisa pensar que a gente vai voltar, a gente esquece disso, né? É que nem o adolescente, às vezes a gente tem um olhar para o adolescente, nossa, é aborrecente, é chata isso, aquilo, a gente esquece que a gente já esteve naquele lugar. Então, nós vamos voltar de novo. Eu era tão boazinha quando eu era adolescente. Você imagina, eu tenho pena da minha mãe. Peço desculpas todos os dias. sofreu. Eu era o cão. Nossa, eu chegava a entrar e sair sem olhar para ninguém. Olha, que mimo, gente. Hoje é esse mimo de pessoa. Eu ficava no quarto parada, calada. E a cara? Sempre muito infeliz, né? É um horror. É uma tristeza. Não! Eu judiei muito, muito, muito. É um período muito difícil, né? Foi difícil. Para quem vive e para quem convive também, né? É, de verdade. Agora, assim, eu congelaria, né? E, assim, eu penso que essa, como a Miriam disse, eu acho que essa é uma decisão da mulher, né? Do corpo da mulher. E você, Miriam, recomendaria ou faria o congelamento de óvulos? Eu recomendaria e recomendo, às vezes, assumindo aí a responsabilidade do que isso pode trazer para mim, mas como terapeuta, frente a mulheres que estão aí começando um relacionamento com 37, que só vai ter um filho daqui a três anos, por favor, três anos nessa fase causa ao óvulo um desgaste muito grande. Então, eu não tenho a menor dúvida. Eu falo, por que não congelo? Estou com 35, estou solteira, estou no solteiro, congela os óvulos, nunca já pensou nisso. Eu oriento, sim. E hoje, claro, isso não existia na minha época. Queria dizer, não sei se vocês sabem, mas meus óvulos já se foram, né? Mas, sem dúvida, participaria disso com alguma tranquilidade. E não tem problema nenhum. Vejo duas situações ainda, né? Nesse nosso bate-papo. Quando na maternidade só tem a mãe, o filho fica comprometido do ponto de vista psicológico, e aquilo que a Adriana comentou, e qual a visão espírita da reencarnação? Porque aí a gente está com duas situações, né? De repente, fica comprometido o garoto, ele só tem a mãe, e a reencarnação. Gente, ele nem conseguiu ligar. Não conseguiu nem ligar a coisa com a outra. Lé com creme. Então vamos... Vamos para o pedaço. Vamos para o pedaço, ok? Vamos para o pedaço. Vamos para o pedaço, ok? Vamos para o pedaço. Vamos falar que é a gente. Vamos retalhar. Não, vamos retalhar. Vamos retalhar que não dá, não. Primeiro, com relação à reencarnação, que eu acho que a gente pega um gancho. Deus é que sabe. Como é que nós vamos saber isso? Eu fico pensando nestes óvulos. Óvulos não, nos embriões. Porque o óvulo, vamos lá, gente? Eu tenho até uma pergunta aqui no Facebook que eu vi alguém confirmando. Mas não é só na fecundação que o espírito... Então, às vezes, eles guardam congelados o embrião. O embrião, que já é fecundado. Então, eles fecundam, eles veem qual é o melhor e ainda congelam os bonzinhos, os ruins, e vão-se embora para a passada. Então, preste atenção. Ali tem, vamos dizer assim, fecundados congelados. Estes fecundados, que muitos de nós aprendemos, que quando se dá a união do casal, a união deste espermatozoide com esse óvulo, que naquele momento é o momento onde vem a energia das duas almas, e que é ali que acontece um blam e que o espírito entra. Então, veja bem, se isso estiver acontecendo, pega-se alguns desses prontinhos para se desenvolver e congelamos. Este congelamento, ele, vamos supor, está lá dormindo, pegou um, pá, engravidou, pegou dois, sobraram três lá, mas a pessoa já fez lá dois filhos, não quer mais. O que eu acredito? Eu acredito que dá uma pânico, o negócio estraga, que vai, o momento que este ser tiver que ir embora, na minha concepção, ele vai. Eu posso estar aqui boazinha e meu espírito, acho que da mesma forma lá, quando der o tempo, que é o tempo correto, esse espírito vai embora e com certeza ele vai reencarnar. Eu acredito que ele vai reencarnar com esta, Deus queira, com esta experiência, com este aprendizado, talvez não precise disso e talvez queira mais a vida, ame mais a vida. Aí reencarnou, pronto. Quando na maternidade só tem a mãe, e o filho fica comprometido do ponto de vista psicológico? Absolutamente não. Não tem nada ali, a criança não precisa do pai, desculpa, tá? Eu vou ouvir, nesse primeiro momento, vai lá. Neste primeiro momento, não ouviram. Nesse primeiro momento, pode fazer uma ligeira diferença, mas não é isso que conta, não. Eu acho que o amor, quando entra, ele vai fazer uma interferência, o campo deste casal dá um acolhimento sem igual, é tudo que um ser quer, esse acolhimento completo, mas legitimamente, essa criança, ela nasce deste cordão, ela vai para este colo e para esta mama. E isso, de uma forma geral, se houver algum amor ali, basta para a sobrevivência, vamos dizer assim, não é que um amor, veja bem, vai haver um momento em que os pais, o homem, tem uma interferência em que a mulher até tem que se retirar para que ele ocupe esse espaço, porque ele tem uma função que a mulher não faz, não realiza. Mas nesse momento do nascimento, acho que é complementar para dar segurança para a mãe, para dar segurança para esse filho, e para costurar energeticamente esse nascimento. Agora... Não. Não. Nesse primeiro momento, não. Adriana, qual é a visão espírita da reencarnação, que até você já citou aqui, nesse bate-papo. Reencarnação é uma bênção, é uma oportunidade, gente. Então, tudo que vem aí para a ciência, tudo que vem da ciência, tudo que a gente pode implementar que viabilize a reencarnação, nós estamos garantindo, nós estamos garantindo a nossa volta e estamos sendo caridosos com o pessoal que está precisando voltar. Então, reencarnação, fundamental, importantíssimo. Sem a reencarnação, como é que a gente chega lá, né? Como é que a gente chega naquele estado bacana que a gente está buscando, que é o estado crítico? Vai demorar, viu, gente? Tem um tempinho aí, né? A Miriam vai mais rápido do que aquele ser... Muito à frente, muito evoluída. Adriana, você sabe. É, eu vou morrendo, gente. Vou atrás aqui. Estou indo. Mas aí, aquilo que a gente estava comentando com a Miriam, reencarnou, pronto. Mas quando... Lá, está lá. Na maternidade, só tem a mãe. O filho fica comprometido do ponto de vista psicológico? Gente, sabe o que os filhos precisam? Não. De amor. De amor. De paz. Com uma cuca, ó. Legal. Independe se é o homem que vai cuidar, se é a mulher que vai cuidar. É claro que... Gente, eu vou ter que concordar com a Miriam. Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu vou ter que concordar, tá? É a vida dela. É essa. Não tem jeito. A mãe. A mãe é um ser, assim, né? Que a gente não pode colocar como segundo plano. É a nossa matriz, é o lugar de onde a gente vem. Então, é muito bacana quando uma mãe consegue exercer função materna, com o amor. Então, a gente tem aí um indivíduo que está mais ou menos ajustado. Tem mais propensão ao ok do que não ao ok. Agora, de verdade, o pai, nesse momento da vida, no que você está fazendo o recorte da maternidade, o pai, nesse momento da vida, ele é coadjuvante. É. Ele não chega, gente. É real. É real, Damião. Ele não chega. Respira. Por isso que eu digo que o momento da maternidade... Aguenta aí, Damião, você vai suportar, tá? É outra responsabilidade. Não é pequena, mas não é essa. O momento da maternidade é um momento solitário. É aquela coisa da mulher falar assim, gente, sou eu e eu. Presta atenção, Damião. Maternidade. Olha lá. É maternidade. Ficou aquele eco na cabeça, gente. É maternidade. Se o pai não for, não tem problema, nesse primeiro momento. Não sei, não. Olha, ele apanha, né? Exatamente. Está vendo? Se ele não for, apanha. O pai, cadê a lei, Maria da Penha, para o pai? Damião. Já vai apanhar um pouco. Argumentos, Damião. Por favor. Argumentos. E de que forma a mulher deve cuidar do seu corpo, da sua sexualidade, sem culpa e sem preconceito? É para mim essa pergunta? É. Então, né, gente? Mas faz para mim também, daqui a pouco. Olha, a mulher, né? Eu estudo, né, gente? Vou pegar aqui minhas anotações, mas vai sem anotação. A questão é a seguinte, a mulher exercendo a sua sexualidade, a gente está engatinhando ainda, né? Essa notícia é triste, mas é verdade. A gente vê, eu vejo muito no consultório mulheres que não conhecem o seu corpo. A gente tem um problema com relação à masturbação ainda no século XXI, porque como é que eu vou conhecer uma coisa que eu não toco, que eu não sei onde, né, me dá mais prazer. Então, assim, com relação ao exercício da sexualidade da mulher, a gente tem um prejuízozinho, porque ainda, e muito, é o homem que diz como a mulher deve se comportar, é o homem que diz quando e como, né, a mulher vai orgasmar, eu gosto desse termo, porque eu ouvi a Miriam falando, achei bonito, tô usando, né? Tô à vontade. Então, orgasme à vontade. Ah, então, é isso aí, gente. Então, eu vejo que a mulher ainda, nós estamos engatinhando com relação ao exercício da maternidade. Tem uma outra questão que complementa essa pergunta, que é como a mulher pode estar bem, é isso? Cuidar do seu corpo, né? É, de que forma a mulher vai cuidar do seu corpo e de sua sexualidade sem culpa, sem preconceito. Tarefa nossa, entender, se o que a mídia nos coloca como padrão de beleza, se o que a fulano ou ciclano quer que a gente vive, que a gente corresponda, é de fato o que nós queremos. Porque muitas vezes, você não tá afim de passar aquele batom, você não tá afim de colocar roupa X ou Y, você não tá afim de fazer aquela intervenção cirúrgica pra colocar o peitão, aquele bumbumzão, como todo mundo tá esperando, você não tá afim de fazer isso, mas você vai lá e faz. Então, eu acho que é um movimento muito mais intra de se conhecer e se respeitar, porque a partir daí, quando você tá ok com aquilo que você acredita que é legal, você vai ficar mais feliz. E aí, eu queria ouvir de você, Miri, de que forma a mulher deve cuidar do seu corpo e de sua sexualidade sem culpa, olha só, e sem preconceito. Ah, vai ter que nascer muitas vezes. Não, mas pra agora, agora, pra agora. Eu só quis resumir, né? Mulher, sabe por quê? E vai mesmo, tem que nascer muitas vezes, porque a mulher, a menina nasce dentro de uma condição muito diferente de abertura, de expansão, de expressão, a mulher é tolhida, fecha a perninha, senta direito, isso não mudou, não, não mudou. E não é que é pra ficar com a perna aberta, não é isso, é que o conceito que vai ali é o mesmo, do tipo, eu tive um menino, né? Eu tive uma menina de filho, o pai faz uma piadinha, se tem uma menina, se tem um menino, tá embutido. E nessa condição desses conceitos, a menina, ela vai ficando dentro deste lugar, que ela tem que ficar adequada, adequada, se ela quiser um marido, ela tem que ficar adequada, se ela rompe com estes padrões de adequação, especialmente sexual, ela não é uma boa moça, ela não está à altura. Aí a gente vê a modernidade, né? Vamos beijar, vamos ficar, vamos ficar, que é outro parâmetro, outra condição. nestas gerações mais jovens, ainda assim, no fundo disso, ainda tem a busca de quem se confia. Ou seja, tá tudo lá, do mesmo jeito, mais embaixo. Mas as meninas podem mais, elas podem mais, elas podem se mostrar, isso é bem bacana, mas também não tem parâmetros. Então, às vezes, elas excedem, vão além, achando que é, se oferecendo e fazendo o que quer, do jeito que quer, é que é se sentir livre, estar à vontade no mundo. Então, eu acho que as meninas, elas têm uma dificuldade muito grande, elas passeiam de um extremo ao outro e não estão à vontade, às vezes, com o seu corpo mesmo, com as mamas, com o jeito que é o corpo dela, ela não se respeita como ela é, ela quer buscar alguma coisa, porque a necessidade de ser aceito, ser aceita, no caso, é extrema, especialmente na adolescência, então aquilo se firma, ela tem que entrar em padrões, é muito difícil e muito duro, então, eu não vejo, nesta vida, a condição dessas meninas estarem prontas, ou seja, vamos vivendo, vamos aprendendo, é a naturalidade que comanda a cura, assim, como eu olho e vejo que uma coisa está sã, está ok, quando ela é natural. Eu queria ver de vocês, quem poderia responder para Maria Fernandes de São Paulo? Bom dia a todos, Deus nos abençoe a todos, gostaria de saber a visão espírita sobre a mulher ir em um banco de sêmen para escolher o pai da criança com o óvulo congelado. Maria Fernandes. Oi, Maria, obrigada pela tua colocação aí. Eu penso que a gente está discutindo as questões da ciência e o quanto a ciência avança e o quanto a ciência nos beneficia e também o quanto isso tem a ver com a possibilidade de reencarnar. Então, assim, não vejo isso como algo, não sei, como olhar de julgamento uma medição, algo assim, ruim, não é algo, enfim. Não, eu vejo isso como um movimento da ciência mesmo. Então, a mulher vai ao banco de sangue, ela escolheu, perdão, gente, ao banco de sêmen, ela vai lá e faz a sua escolha. Tem os aspectos também com relação à diminuição, né? Fico pensando que é como um supermercado, aí eu vou lá, eu escolho, eu quero ter um filho, sei lá, negro, branco, de olhos azuis, cabelo liso, cabelo enrolado, fica uma coisa meio técnica, muito técnica para esse conceito de gestação, enfim, mas eu acho que é um movimento possível, é algo que a ciência nos coloca, não vejo isso como algo ruim, não sei. E você quer responder também? Quero olhar para isso porque é bem fantástico, né? Como é que você sai da sua casa, vai lá e busca, esse aqui. Eu acho que tem uma coisa de buscar minimamente algo similar a você, ao que você espera, acho que tem isso, mas eu fico imaginando como é que isso pode se dar espiritualmente, né? Porque você tem uma escolha, você age diante dela, é você trazendo para a sua vida aquele perfil que você, claro, não sabe a carga emocional, energética, você não tem noção disso, mas você traz, você está escolhendo aquilo. E eu acho que dentro de um olhar orquestrado por uma força maior, você vai poder escolher até a página B, vai vir para você exatamente o que tiver que vir. Só um adendo da minha, a gente às vezes acaba esquecendo que nós somos uma cópia assim, mais ou menos, né? Do plano espiritual, bem mais ou menos, né? Então lá a gente tem uma equipe, não existe nenhum tipo de ligação para que o indivíduo reencarne, assim, aleatória, tá? O pessoal da técnica está chamando aqui, precisa que a gente dê uma pausa. Enfim, o plano espiritual está sempre a eixo de serviço, está sempre trabalhando, então não é aleatório. Muito provavelmente vai escolher alguém que tenha, tenha uma função, que tenha a ver com a sua história. Damião, pera aí, Damião, nós não... Damião, eu fico interrompendo a gente, gente. Damião, Mas a Elza aqui também está fazendo uma pergunta que é muito interessante. A Elza pode falar, então. A Elza pode, A Elza pode, Elza. É bom dia a todos. Esses embriões que são descartados, é como se fosse um aborto ou não na visão espírita? Ah, e agora? eu acho que tem uma responsabilidade dividida aí, porque são de alguém, né, e este alguém que está liberando ou não usando, descartando, ele é responsável por isso. eu acho que tem essa divisão, sim, de quem deu o sêmen, de quem deu o óvulo, de quem faz essa, esse movimento todo aí, científico, eu acho que cabe aí de todo mundo. O que eu ia falar, é assim, energeticamente, no nível dos encaixes espirituais, nem cabe no meu campo algo que não, energeticamente, não tem ressonância comigo. Então, você não vai conseguir atrair ou escolher algo que não caiba no seu campo. A gente não é assim, tão livre. Agora, para quem está aí nos acompanhando, mas tem a dificuldade de engravidar, adoção pode ser uma opção? Ui, olha só, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns serviços de acolhimento, né, para crianças em situação de vulnerabilidade, essas crianças que vão para famílias adotivas. Como esse processo, ele precisa ser um processo muito bem elaborado, né, porque se for um movimento no seguinte sentido, bom, a necessidade é minha e só minha porque eu não consigo engravidar, então a gente vai ter um problema. Porque do lado de lá tem uma outra pessoa que também tem necessidades. O processo da adoção, a convivência com uma criança que já traz na sua marca uma notícia de que ela não foi bem-vinda, de que ela não foi bem-quista, de que ela não servia, né, para aquele contexto original, essa criança vai muito provavelmente ter alguns comportamentos opositores, é uma criança que vai fazer testagem. Então, assim, é para além do desejo de trazer uma criança, quando a gente pensa na adoção, é ter uma ideia de que você terá problemas durante um tempo para a adaptação e que é mais do que a sua necessidade de querer ser mãe, é considerar a necessidade do outro também, e essa necessidade só vai aparecer no momento da convivência, né? Então, eu acho que é um aspecto muito amplo, é possível, é possível, mas precisa pensar bem no que você está fazendo, né? A gente tem um termo que é muito feio, mas é o único que tem, quando uma família adota uma criança e não dá conta de permanecer com essa criança, então essa família faz uma devolução, né? E aí, eu cheguei a acompanhar alguns processos, como é doloroso para essa criança viver essa experiência, então é assim, é uma junção, é aquilo que eu preciso, as minhas necessidades dentro desse aspecto da maternidade, quero ser mãe e tudo mais, só que para a adoção eu preciso considerar a necessidade de um outro que já tem uma história. E aí, Miriam, para quem tem dificuldade aí, está nos acompanhando de engravidar com toda essa história que falamos hoje, a adoção pode ser uma opção? Bom, a adoção é uma opção, né? Está na vida aí para quem se sentir chamado. Fazendo um contraponto ao que a Adriana traz, eu quero... Lógico, não. A pessoa fala de um ponto, eu vou falar do outro. é uma coisa. Eu acho que é importante porque se eu quiser adotar alguém porque eu quero ajudar alguém, que eu sei que não foi nesse sentido que a Adriana trouxe, mas se eu quiser adotar alguém porque eu quero ajudar alguém, eu estou errando profundamente. Foi exatamente isso, Miriam. Porque, então, você não disse isso. Não disse isso. Não disse, mas é isso. Eu tenho que ter consciência que eu estou colaborando para a minha vida. Sem esquecer do outro, tatatatatá, mas, assim, quando eu me coloco nessa condição de que eu vou fazer um movimento tão grande para ajudar o outro, eu me coloco num tamanho tão superior ao outro como se eu estivesse o salvando de algo que eu não sei nem se é a missão dele. Agora, quando a minha alma clama por um complemento, quando eu me sinto chamada, quando eu sei que vai me ajudar a viver, aí sim, aí nós estamos de igual para igual. Essa criança entra nessa vida com mais respeito, com mais tamanho. É extremamente diferente, completamente diferente. E, sem dúvida, a última vez que eu dei aula sobre isso, 70% das crianças eram devolvidas. É muita devolução, porque as pessoas acham que vão comprar um negocinho bonitinho e pôr na estante. E aquilo geme, aquilo tem dor, aquilo grita, aquilo dá problema, como a própria pessoa já deu. Mas ela não tem essa dimensão, muitas vezes, ela quer alguma coisa que não dê trabalho. Não é um filho, tá? Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos com o Manhã. Boa Nova em instantes. Fique ligado, até já. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag compartilhe o bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com barra Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Essa calça já me fez muito feliz Esse vestido eu ganhei foi do Luiz Aquela blusa de outros festivais Porque não doa para quem precisa mais Não servem mais em mim Mas com certeza para outros serve sim E é por isso que eu vou doar Meus bons momentos quero compartilhar Sempre que eu posso eu ajudo Se a roupa é boa levo para o Mercatudo Compartilhe com você também os seus bons momentos Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as casas André Luiz Sempre que eu posso eu ajudo Se a roupa é boa Levo para o Mercatudo A 70 anos a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial Em um cenário de batalhas soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra amparados por espíritos de luz O reencontro de heróis lutando para vencer Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra Diante de lembranças marcantes renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo Informações Ligue 114964-4700 ou mundomaior.com.br Os sócios do Clube Amigos da Boa Nova são para nós os jardineiros que mantêm viva a árvore da divulgação do consolador prometido Recentemente uma mudança realizada pela Federação Brasileira de Bancos tem aumentado substancialmente as taxas bancárias das doações feitas por boletos Cada boleto que emitimos nos é cobrado mesmo que você não pague o boleto concretizando a sua doação Pedimos a você uma ação de amor que não vai te custar nada a mais do que o seu bondoso coração já nos doa É simples rápido e seguro Acesse o site amigosdaboanova.com.br e faça a mudança do sistema de doação escolhendo as opções de cartão ou débito automático Se tiver dificuldades você pode ligar para nós 0800 Com essa ajuda vamos juntos construir um jardim mais florido Ao comprar livros DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo Compre através do nosso e-commerce Invista em um planeta de regeneração Venda do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme adquira e ouça as músicas 野ゃ uvir Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata a luz do mar. Resgata a luz do mar. Resgata a luz do mar. Música Estamos de volta no Manhã Boa Nova, nesta quarta-feira, 3 de abril de 2019, com a Adriana Morales, com Miriam Isabel e você, que está aí nos acompanhando. E mais um... E mais um Manhã Boa Nova. E hoje tem Blitz Feal. É, Vanessa Cavalcante vai estar em mais uma Blitz Feal. Fala, Vanessa. Alô, Zona Sul de São Paulo, a Blitz da Fundação Espírita André Luiz está chegando. Blitz Feal, com Vanessa Cavalcante. É na próxima quarta-feira, 3 de abril, a partir do meio-dia até as 5 da tarde, no Grupo Espírita Casa do Caminho, na rua Estado de Israel, 59, Vila Mariana. Eu vou estar por lá, junto com a Simone e também o nosso motorista, que sempre está por lá para dar um abraço em vocês. E também você ganha brindes exclusivos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Tem o nosso adesivo, tem os nossos folders com as formas de sintonia. E você sempre tira uma foto também para a gente colocar nas nossas redes sociais. Vai lá para você garantir o seu ingresso para o 17º Encontro Amigos da Boa Nova também. E tem brindes especiais para os dois primeiros ouvintes que chegarem e disserem que estavam sabendo que a gente ia ter Blitz lá no local. É, nessa quarta, 3 de abril, tá bom? No meio-dia até as 5 da tarde, Grupo Espírita Casa do Caminho, rua Estado de Israel, 59, Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. É mais uma Blitz Feal levando muita alegria para você. Blitz Feal com Vanessa Cavalcante Olá, você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O boleto de sua doação mudou. É, desde março, o correspondente é o Bradesco. Lembre-se, sempre de conferir o beneficiário do boleto bancário. No caso, Fundação Espírita André Luiz, CNPJ 65080.616-1000 ao contrário, tracinho 65. O novo boleto também oferece sugestão de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com sua doação para manutenção da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Então, mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E a gente sabe, né? Toda mudança é para melhor. Mas, caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova 0800 12 18 38 ou 2458 3214. WhatsApp 972-061-0272, 972-061-0272 ou o e-mail do Clube. Clube Amigos da Boa Nova, tudo junto. Clube Amigos da Boa Nova, ponto com ponto BR. Agora vamos às notícias do dia. Jair Bolsonaro chega hoje de Israel antes de embarcar rumo ao Brasil. O presidente afirmou que a prioridade agora será a reforma da Previdência. Laudo aponta que Neto de Lula não morreu de meningite. Segundo o Instituto Lula, Arthur da Silva, de 7 anos, morreu de infecção generalizada. A Agência Nacional de Mineração interdita 56 barragens por problemas de estabilidade. A maioria delas fica em Minas Gerais. O Inep garante que o cronograma do Enem está mantido, apesar do fim das operações no Brasil, da gráfica responsável pela impressão do exame. O relator da reforma da Previdência na CCJ da Câmara deve apresentar o relatório no próximo dia 9. O ministro do Turismo quer reduzir preço das passagens aéreas. A queda deve ocorrer com aprovação de medida provisória que autoriza participação ilimitada de capital estrangeiro nas aéreas nacionais. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu ontem. A lei que proibiu a utilização de queime e soltura de fogos de artifícios na cidade de São Paulo. Pronto, acabou. Estava todo mundo ali, ah, não tem mais fogos, faz dos bichinhos. Acabou, ó. A lei que proíbe os fogos foi sancionada no ano passado pelo prefeito Bruno Covas. Na avaliação do Supremo, que atendeu a um pedido da Associação Brasileira de Pirotecnia, a lei municipal não pode impor restrições maiores que a legislação federal. Agora, a medida vai ficar suspensa até o plenário do Supremo analisar o caso. Por 35 votos a 14, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro acolheu um pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella por suposto crime de responsabilidade envolvendo contratos de outdoors e sinalizações públicas na cidade. O processo tem até 90 dias para ser concluído a partir da data da notificação ao prefeito. Durante esse período, Crivella permanece no cargo. Mais de 900 mil recém-nascidos morrem a cada ano por causas vinculadas às más condições higiênicas dos hospitais e centros médicos onde nascem. Isso segundo o relatório publicado conjuntamente hoje, quarta-feira, pela Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef. Mais de 900 mil recém-nascidos morrem a cada ano por causas vinculadas às más condições higiênicas dos hospitais e centros de saúde. Participação dos ouvintes. Vamos trazer participação dos ouvintes aqui no Manhã Boa Nova. Bom dia, que o tema maravilhoso e lindo, o filme Plano B. beijos no coração. A Zilda de Guarulhos ama, amo vocês. Obrigado, viu, Zilda? Obrigada. Vamos trazer agora as participações. Deixa eu ver aqui pelo YouTube. Não, pelo Facebook. Vamos trazer então as participações no Facebook. Ana Shirley está no Recife nos acompanhando. Bom dia, obrigado. Maria de Fátima Prado, bom dia. A Adélia Freitas, bom dia. Bom dia, paz e luz no coração de todos. Neto Nogueira, bom dia a todos. Está em Badi, Bacite. Adriana Morales está aqui acompanhando tudo isso. Vanessa Queiroz, bom dia. Sou fã da... Olha, a Vanessa Queiroz está dizendo, sou fã da Miri Isabel. Excelente luz e paz e alegria a todos nós. Beijo, Vanessa. Vanessa, ó, tamo junto. Obrigada, querida. É, tem mais participação aqui da Luísa Marques, bom dia. É, Mônica Lamp, bom dia. Bom dia. É, tribo do bem. Um dia auspicioso a todos nós, gratidão. Obrigado, Mônica. Rosemary, bom dia. Rosana Medeiros, bom dia, povo lindo, adoro vocês. Bom dia. Beijos. Elenice Pereira, bom dia a todos. Elayne Struder, bom dia, amigos. Um dia de luz e paz. Ela está na Vila Carrão nos acompanhando. Oh, que bacana. Giliard, Lira César, bom dia a todos. Está em Cajazeiras, é, Paraíba, nos acompanhando. Doílio Pirunel, mas não é somente após a fecundação que é a ligação do espírito? Olha aqui o Dinho Peruel trazendo. Mas não é somente após a fecundação que é a ligação do espírito? Sim, a gente até já falou disso. O óvulo só, a gente entende como parte desse corpo, tal, não vai ter um espírito no óvulo. Mas tem a demanda dessa mãe, que pode ser destinada para outra pessoa e tudo mais. Tem aí também o seu comprometimento, né? Mas sim, só depois que se fecunda é que a gente acredita que o espírito já está lá. O Dinho Pirunel, bom dia. Também Maria Adélia Bonilha, que está nos acompanhando. Bom dia para você. Vanda Vital, ela está em Ibirassu, no Espírito Santo. Bom dia nos acompanhando. Bom dia. Sônia Oliveira, bom dia a todos os amigos. Ela está no Rio Branco, Acre, também nos acompanhando. Ricardo Castro, bom dia. Está em Livramento, na Bahia. Patrícia, Cristina, muitas vezes queremos um corpão diferente que Deus nos proporcionou. Seria contra a lei de amor modificarmos os desenhos do corpo? Absolutamente, não é? Desde que isso não vá te ferir. O que eu pensei aqui, o que a gente fala aqui, é no seguinte sentido, Patrícia. Quando aquilo que você pretende fazer não atende as suas necessidades, mas sim as necessidades impostas por um outro. Aí a gente fala de uma condição meio esquisita, né? Tem algumas pessoas, eu acho que isso independe de ser mulher ou ser homem, mas tem algumas pessoas que partem para inúmeras intervenções cirúrgicas, porque quer mudar isso, quer mudar aquilo. Olha, eu acho muito legal, mas se estiver atendendo as suas necessidades legítimas, porque senão fica uma coisa meio que assim, infinito, sem fim. Até mesmo porque a necessidade do outro se transforma. Então, se eu estou o tempo todo promovendo uma intervenção cirúrgica, mudo isso, mudo aquilo, mudo aquilo, preciso entender. Se é para atender as minhas necessidades, ó, maravilha, né? Se a gente pode melhorar, a gente está discutindo isso, se a ciência está aí a nosso favor, por que não? Vamos lá, vamos fazer sim. A Patrícia Cristina está em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, nos acompanhando. Bom dia, Patrícia, obrigado, viu, Rosemary Feitosa, bom dia, lindos. A Adriana Cândida, bom dia. A Shirley Almeida Ferreira, bom dia. Tenho a mesma dúvida do Dinho Pinurel. Quanto ao espírito habitar o corpo físico, somente após a fecundação, não é assim, amigos? É isso aí, Shirley. Beijos para todos, Shirley, obrigado. Já respondemos, né, já? Ah, beijo, Shirley. Obrigado, Shirley. Maria de Lourdes, bom dia. Bom dia, Alice, ótimo e abençoado dia a todos, ela está em Pelotas, no Rio Grande do Sul, nos acompanhando. Muito bom. Obrigado, vocês que estão todos aí nos acompanhando. Deixa eu ver se tem mais participações de ouvintes aqui. A gente tem a Eliette Ribeiro, né, que falou com o professor Adalberto Moraes sobre as enchentes e descartes errados aí dos resíduos sólidos. É a segunda parte da entrevista da Eliette Ribeiro. Vamos ouvir. O professor mencionou aí sobre as classificações, tudo, mas muitas vezes causa algumas confusões, né, a gente vê as cores dos lixos seletivos, da coleta seletiva, mas muitas vezes tem dúvidas razão de jogar o quê, quais são as cores que fazem parte da coleta seletiva e como a pessoa pode se atentar para jogar no lugar correto? Excelente pergunta. Existe uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, uma resolução do CONAMA de número 275, que versa sobre as cores. Existem 10 cores, embora a maior parte das pessoas só conheça 5. Mas quais são elas? Vamos lá. Existe o azul, que é a cor do coletor no qual nós devemos depositar papéis e papelões. Existe o vermelho, que é a cor do coletor junto ao qual nós devemos depositar os plásticos. Existe o verde, que é a cor do coletor junto ao qual nós devemos depositar os vidros. O amarelo, no qual nós devemos depositar os metais. O marrom, no qual nós devemos depositar resíduos orgânicos e degradáveis, para expor o resto de comida e coisas parecidas, sendo estas cloricitadas as mais conhecidas. Mas, além destas 5, existem outras 5. Existe o laranja, para o depósito de resíduos perigosos, tais como pilhas e baterias. Existe o branco, para o depósito de resíduos ambulatoriais e hospitalares. Existe o roxo, para o depósito de resíduos radioativos. Existe o cinza, que é a cor do coletor junto ao qual nós devemos depositar todos os resíduos que não possam ser depositados nos coletores cujas cores foram anteriormente citadas. Também, na verdade, existem aquelas 5, mais conhecidas, e essas outras que eu citei para vocês. Mas eu acho que eu estou pulando uma, que eu não estou lembrando agora qual é. Mas, enfim, são 10, e é muito importante que tanto o setor público quanto as empresas privadas façam uso das mesmas cores, até para evitar confusão. Porque se as instituições privadas usam certas cores e as instituições públicas usam outras, as pessoas muitas vezes podem se equivocar e depositar os resíduos em cestos inadequados justamente por conta disso, que é o que acontece quando uma pessoa trabalha numa empresa privada e estuda numa instituição pública, ou trabalha numa instituição pública e estuda numa instituição privada em que os padrões adotados sejam diferentes. O senhor mencionou sobre confusão. Outra coisa também que causa bastante confusão é a diferença entre reciclável, reciclado e reciclagem. Reciclagem. Esses termos levam a todo o mesmo significado ou tem diferença entre essas palavras? Muito bem. A maior parte das pessoas confundem mesmo esses três termos. E existem, obviamente, diferenças entre eles. O reciclável é aquele material que depois de usado serve de matéria-prima para que o novo seja feito. reciclável. Como, por exemplo, o papel, que depois de utilizado serve de matéria-prima para que novos papéis sejam produzidos. O reciclado é o produto acabado proveniente de um processo de reciclagem. E reciclagem, por sua vez, nada mais é que um processo de transformação de materiais recicláveis em reciclados. reciclados. Então, essa é a grande diferença entre esses três diferentes termos. E aí, só para complementar aquela pergunta que você havia feito anteriormente, além daquelas cores citadas, existe o preto, que eu não estava me lembrando, né? O preto é a cor do coletor junto ao qual nós devemos depositar resíduos de madeira. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Obrigado, Eliette Ribeiro. Participação no WhatsApp aqui. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Adoro ouvir vocês. Miriam, adoro ouvir você falando Mariazinha. Mariazinha. Ah, que beleza. Mas hoje, você está judiando no Damião. Minha filha. Olha, é tadinho dele. Está aqui, está tudo escrito. Está aqui. Está, vou adorar. Obrigado. Quem é? Miriam. Quem é? Seja uma Mariazinha boazinha. Beijo nos corações. Ah, Cristina de Itaquera. Ô, Cristina, obrigado pela Mariazinha, né? Do caminho da autotransformação, Mariazinha. Não, estou aqui para judiado, Damião. Você não sabe que acontece com o bastidor, gente. Eu não vou abrir mão disso, Cristina. Obrigado, Cristina. Você está entendendo, né, Cristina? Está vendo? A Cristina está entendendo aí, está vendo? Dia 13 de abril está chegando, gente. Acontece no Internacional Eventos em Guarulhos, 17ª edição do Encontro Amigos da Boa Nova, que abordará o tema central Cura e Libertação com o Cristo Consolador. O evento terá palestras de José Carlos de Lucas, Severino Celestino, José Medrado. O evento terá ainda participação de João Lourenço e Ercília Zilli, discutindo temas relacionados à cura e libertação sobre a luz da doutrina espírita. Além de apresentações musicais, Moacir Camargo, cantor Alan Vilches e uma apresentação teatral criada exclusivamente para o evento. E uma alternativa para evitar filas é comprar seu convite com voucher com o ticket de almoço incluso. Sócio do Clube Amigos da Boa Nova possui descontos na compra de até quatro ingressos. A apresentação deste evento será do Marcelo Bispo e de Vanessa Cavalcante. Pela primeira vez teremos uma mulher no palco apresentando o 17º Encontro Amigos da Boa Nova. Tá vendo as conquistas? Muito bom, gente. Como é que acontecem assim? Terme forte. Vanessa Cavalcante vai apresentar o evento. E qual a importância, Adriana, de estudarmos e praticarmos a cura e a libertação espiritual? Tem outro caminho, né? Se nós nos propormos a sermos melhores, não é só pensar sobre o assunto, não é só literatura. A gente precisa ir de algumas atitudes. Eu acho que o caminho é esse. Então, eu vou me inteirar sobre os assuntos, vou me perceber e vou promover mudanças. Então, tá super pertinente. E, Miriam, a reforma íntima entra nesse cenário de cura? Sem a menor sombra de dúvidas, né? Todo o mal que está na humanidade é um reflexo do que tem dentro da gente. Então, olha como a gente tem que olhar pra dentro e colocar luz nos aspectos mais negativos da nossa alma, né? Esse é um trabalho diário, né? Pra você olhar como é que você vem experimentando, soltando as suas negatividades e poder curá-las. Não tem nada do lado de fora. É tudo do lado de dentro. E, Adriana, os espíritos e todos os espíritos que reencarnam na Terra têm essa necessidade de cura e libertação? Nem todos, não é? Porque senão, como nós estaríamos? Tem esses amigos aí que vêm pra nos auxiliar. São poucos, raríssimos, né? A gente pode dar aqui alguns exemplos. Jesus, Madre Teresa, enfim. E tantos outros. Mas a maioria, sim, né? Nós estamos aqui pra melhorar. Vamos encarar isso aí com responsabilidade. E vamos lá. Vai dar certo. Já deu. E como se libertar da dor, hein, Miriam? Ah, coisa simples, né, gente? Se libertar da dor, acho que é uma proposta de vivenciá-la antes de qualquer coisa. A dor, ela está na sua vida porque você, de alguma forma, precisou dela. Não é o único caminho. Mas você precisou dela pra se desenvolver, pra aprender alguma coisa. Então, a primeira questão importante, assim, o primeiro passo é você permitir a dor. É você sentir a dor. Não resistir a dor. Deixar que ela atravesse você. Se você tenta segurar, é como um punhal. Aí você entra em sofrimento. Você tira, ela entra. Você tira, ela entra. Então, permitir a dor é o primeiro passo. Depois você vai dando consciência a que aquilo te traz, como você criou isso na sua vida. Quando você assumir total responsabilidade por tudo que você viveu e criou em você, inclusive essa dor, você está pronto pra soltá-la e se tornar autor da sua vida. O processo teórico é esse, né? E, Adriana, pontos de vendas, caravanas, conta pra gente. Muito bom. Olha só, você pode adquirir os seus convites pelo telefone. A gente pega um papelzinho aí, uma caneta, né? Vou passar alguns telefones. Fica ligadinho. Pra adquirir os convites pra esse encontro extraordinário, imperdível, você pode ligar no 2458-3214 ou pelo site. Dá pra comprar pra você, pros seus amigos, né? Pra parentada toda. Traz a galera. Olha só. Pelo site www.mundomaior.com.br E tem as caravanas, né, Damião? Sim! Nossa! Pra você que está afim, ó, de confraternizar, de conhecer pessoas, fortalecer, ampliar os vínculos de amizade, que é muito bacana, você pode vir de caravana. Tem a caravana que vai sair de Sorocaba. É a caravana Chico Xavier. Você vai falar com a Sônia Gutierrez. Anota aí o telefone. DDD 15-2104-9704. Tem também uma caravana que vai sair de Santo Amaro. Fica ligado aí, anota. Você vai falar com a Sida pelo telefone DDD 11-5611-3445. E a caravana Carruagem Dourada, que eu sempre digo aqui que eu quero ir de carruagem, gente. Qualquer dia eu vou lá. Qualquer dia eu vou lá pra Suzano só pra vir. Tá? Você vai falar com o Vinícius pelo telefone 4790-1920. E faltando poucos dias aí pro 17º encontro, você que já garantiu seu ingresso uma oportunidade maior ainda, né? As Casas André Luiz tá com a campanha do leite pra ajudar a manter o consumo diário de 600 pacientes atendidos na unidade de longa permanência. Então, pedimos a você que vai pro encontro, já comprou seu ingresso, quem sabe, você não pode nesse dia encher o porta-malas do carro, ó. Pode pôr leite, uma caixa de leite, pode pôr cesta básica, pode colocar as roupas que já não servem mais pro mercado tudo. Aproveita! Já vai com tudo lá pro Encontro Amigos da Mó Nova pra doar pras Casas André Luiz. Nós sabemos das necessidades desses pacientes e também das dificuldades financeiras da Casas André Luiz. Pra manter essa grande demanda, então, vamos ajudar nesta campanha tão importante. Damião, faltou os pontos de vendas. Pra você que é de São Paulo, olha só. Merca Livros, tá? Aqui de Guarulhos. Centro Espírita Nosso Lar, Unidade Santana. E o nosso Centro Espírita Nosso Lar, Unidade Vila Galvão. E também o Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor, que fica lá no Tatuapé. Se for pertinho da tua cara, dá uma ligadinha aqui que o pessoal passa o endereço desses pontos, tá bom? Vamos agora trazer o áudio da Blitz Feal com a Maria do Céu. Maria do Céu que esteve participando com Vanessa Cavalcante da Blitz. E você vai acompanhar nesse instante aqui no Manhã Boa Nova. Blitz Feal aqui na União Arautos do Espiritismo, recebendo a nossa ouvinte Maria do Céu de Oliveira Manuel. É, conta pra nós como que a senhora conheceu a Rádio Boa Nova e quando foi? Eu conheci a Rádio Boa Nova há mais de 20 anos atrás. E pra mim foi uma luz dentro do meu laço. Porque eu tenho, em cada cômodo da minha casa, eu tenho o rádio ligado. Porque é a faculdade virtual, pra mim, pro meu marido, pra minhas filhas e pra todos que entram na minha casa. Porque eu não desligo. Ele fica ligado noite e dia. Então, é vida pra mim. Família, né? Família, aprendizados. E tudo que a gente não vai aprender na faculdade. Estes conteúdos não tem na faculdade. Você pode fazer mil pós que você não recebe isso. Ela é, pra mim, a luz da minha eternidade. Da nossa eternidade. Tá? Sócia do clube desde 2001. Tem ouvintes que estão agora na sintonia que ainda não são sócios. Então, convida essas pessoas pra serem também. Não percam a oportunidade de estar recebendo esta luz diária. E que não, em nenhum momento, deixa a gente sem um esclarecimento, sem um apoio. Principalmente sem o consolo. Agora mesmo eu ouvindo o Alexandre, e ele deu uma explicação tão boa que fala sobre as dificuldades de nossas vidas. Sem elas, nós não progredimos. Mas ouvindo a boa nova, não tem dificuldade que a gente não vença. Obrigada. André Luiz está chegando. É na próxima quarta-feira, 3 de abril, a partir do meio-dia até as 5 da tarde, no Grupo Espírita Casa do Caminho, na Rua Estado de Israel 59, Vila Mariana. Eu vou estar por lá junto com a Simone e também o nosso motorista, que sempre está por lá pra dar um abraço em vocês. E também você ganha brindes exclusivos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Tem o nosso adesivo, tem os nossos folders com as formas de sintonia. E você sempre tira uma foto também pra gente colocar nas nossas redes sociais. Vai lá pra você garantir o seu ingresso pro 17º Encontro Amigos da Boa Nova também. E tem brindes especiais pros dois primeiros ouvintes que chegarem e disserem que estavam sabendo que a gente ia ter blitz lá no local, é, nessa quarta, 3 de abril, tá bom? No meio-dia até as 5 da tarde, Grupo Espírita Casa do Caminho, Rua Estado de Israel 59, Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. É mais uma Blitz Feal levando muita alegria pra você. Blitz Feal com Vanessa Cavalcante. É hoje a Blitz Feal com Vanessa Cavalcante e você pode participar. E eu queria aqui, nesse momento, agradecer aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, você que é sócio. Paulo José da Silva, sócio desde 2000, gratidão. É a Gamaliel André, sócio desde 2000, gratidão. Cleide Gomes da Silva, sócio desde 2017, gratidão. João Gonçalo Eugênio, sócio desde 2017, gratidão. Você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, nos ajuda na ampliação da divulgação da doutrina espírita. Se você ainda não faz parte desse clube, 0800 12 18 38. Previsão do tempo, hein? Guarulhos, máxima de 29, mínima de 18, parcialmente nublado. Sorocaba, máxima de 31, mínima de 18, parcialmente nublado. Em Três Corações, máxima de 28, mínima de 16, parcialmente nublado também. E notícia de Sorocaba, apenas 3% do lixo de Sorocaba é reciclado. Cada município de Sorocaba produz, em média, 760 gramas de lixo por dia, informou a Prefeitura. No total, a cidade gera 500 toneladas diárias de resíduos e, do montante, cerca de 3%, passa pelo processo de reciclagem realizado por três cooperativas. Em janeiro de 2013, a reportagem publicada de um jornal de Sorocaba mostrava que o então prefeito, Antônio Carlos Panuzio, falava sobre a continuidade da exportação de lixo sorocabano para o aterro instalado em Iperó. Nela, havia informação de que Sorocaba produziria as mesmas 500 toneladas de lixo. Em levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, cuja referência é 1º de julho de 2014, a cidade contava com uma população de 637.187 pessoas. No ano passado, o IBGE estimou a população municipal em 671.186 pessoas, o que, teoricamente, significaria um aumento na geração de resíduos. Em números mais exatos, a Secretaria de Saneamento conferiu uma média mensal de 511 toneladas, levando em consideração todo o ano de 2018. Sabe-se que a estagnação econômica reduz o consumo das famílias e, consequentemente, diminui a geração de resíduos. E esse pode ser o fator que mais contribuiu para que não tenha havido significativa elevação em 2018, quando comparado com a média mensal do ano de 2013, com a recuperação da economia, tem de haver elevação na geração de resíduos. Trazer um tema aqui mais para a gente poder conversar com a Miriam e também com a Adriana. Até 2000... Digitar é coisa do passado? Até 2020, pesquisas de voz representam 50% de todas as buscas feitas online. Focar as estratégias de marketing digital nessa tendência será fundamental. Hoje, as pessoas não possuem mais uma jornada de compra linear, ou seja, podem começar o processo pelo laptop, depois experimentar o produto na loja e, por fim, realizar a compra enquanto navega pelo smartphone. Usa-se de maneira simultânea todos os canais de comunicação disponíveis e acessíveis com o mesmo objetivo, unificando o offline, online e melhorando, assim, a experiência do cliente. Outro aspecto que está revolucionando o marketing é a chamada voice, algo como busca por voz. Os consumidores preferem cada vez mais realizar suas buscas fazendo perguntas em vez de digitar na tela. Prova disso são os serviços Siri, do Google, Cortana, da Microsoft e Alexa, da Amazon. Atualmente, dois e a cada cinco adultos já utilizaram esses recursos. Segundo analistas, as pesquisas de voz representarão 50% de todas as buscas feitas online até 2020. O foco agora é conseguir posição primeira na busca do Google. Essa é a melhor forma de ter o seu resultado lido pelos assistentes de voz. O resto é estudar o tema. E a pergunta que eu faço para a Adriana, por que as pessoas têm dificuldades com a tecnologia? Você mesmo uma hora comentou aqui, estou aprendendo a mexer com o Facebook. Por que essa dificuldade aí, Adriana? Eu acho que tem, para algumas pessoas existe, de fato, uma resistência, um saudosismo, sabe? Aquela coisa de, ah, no passado era melhor, no meu tempo era melhor, né? E a gente precisa pensar que o nosso tempo é hoje. Tem uma outra questão também com relação a entender o que é dificuldade para o outro. Porque muitas vezes o outro está fazendo aquilo que ele consegue. Ele não está com dificuldade, ele está fazendo o que dá, né? Porque eu penso que nós vamos passar por esta encarnação e por tantas outras e nós não vamos sair daqui expert em tudo, né, gente? Esse momento sócio-histórico, tecnológico, diz o seguinte para a gente, em muitos momentos. Olha, se você não sabe sobre determinado assunto é porque você é incompetente. Isso é uma mentira. Por que que diz isso? Porque está lá à disposição, a informação está à disposição. Mas tem informações que nós não vamos agregar porque elas não fazem sentido para a nossa vida. Então, assim, eu vejo duas vertentes. Uma, que de fato nós vamos agregar e compreender aquilo que a gente vai utilizar e que não necessariamente vai ser tudo, porque não dá para abarcar tudo. E tem aqueles indivíduos que resistem mesmo, né? Que querem aí permanecer em outros estágios. Isso não é mais possível. A tecnologia está aí para nos auxiliar, né? E para você, Miriam, por que as pessoas têm dificuldades aí com a tecnologia? Primeiro porque é difícil mesmo. O negócio é difícil mesmo. Especialmente se você tem um... Você não conhece, não aprendeu, não pegou o início. Se você pular ali uma etapa, já fica tão complicado, porque é abstrato demais. Você não sabe de onde o negócio saiu, é bem difícil. A outra parte é que o ser humano não tem disposição prática e natural para mudança. Ele emperra, né? E como as coisas eram feias, porque o mundo existia antes do computador. Queria dizer para vocês. Não sei se vocês sabem. Escutem-me bem. O mundo existia antes disso tudo. Eu não sei como era. Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Mas existia. Não é incrível? Não é? Como é que a gente faz? Eu mandava cartas, sei lá, gente. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que existia. E como a gente fazia de um determinado jeito, a gente tem aquela morosidade, aquela dificuldade, aquela engrenagem ali que falta um óleo, para a gente dar um passo e fazer da nova forma, né? Eu me lembro quando eu fui convidada pela primeira vez. Cadê a nossa música? De violina. De violina. Só para evidenciar, gente. De violina aí para nós. Adriana, é o meu momento testemunho. Testemunho, é isso aí. Todo a gente faz. Eu lá, abrindo meu WhatsApp, vi um convite de aniversário de uma super amiga por WhatsApp. Me causou uma ofensa. Tipo, será que ela não vai me ligar para falar do aniversário de 50 anos? Sabe aquela coisa? Por WhatsApp, achei o fim. Hoje não acho mais. Não é? Não é? Aprendi. Aquilo ficou vida. Ficou normal. Ficou pessoal. Realizou um novo formato. Mas no começo, tinha uma coisa. Não acredito. Coisa chegou, 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 chegou. E agora não. Agora eu entendo que a gente fecha negócio por WhatsApp. E está tudo bem. E agora, Miriam, para se atualizar, tem que ter motivação íntima? Sem dúvida. Porque se você for fazer por fazer, não adianta. Se você precisa, se você tem uma motivação interna, uma motivação pessoal, sem dúvida fica tudo mais fácil. Porque é para você, porque é do seu jeito, porque você que quer, você quer ver você ali, você quer fazer uma propaganda. Você quer falar da sua vida. Enfim, não importa a sua razão. Quando a motivação é pessoal, ela é íntima, a sua condição para qualquer aprendizado é 100%. Tudo aquilo que você aprende, se você consegue conectar com uma razão para aquilo, aquilo entra em você. Você não aprende. Você aprende. Você pega para você. E para você, Adriana? Para se atualizar, tem aí que ter essa motivação íntima? Nós somos movidos por desejo, né? A gente não levanta nem da cama. Se a gente não entender que aquilo tem um sentido, tem uma função para a nossa vida. Então, assim, né? É, e também é importante que nós tenhamos um movimento de ressignificar também os nossos desejos. Porque a gente consiga se atualizar. Olha, nós estamos vivendo uma era que é digital. O que é que eu ganho com isso? Quais são os benefícios que eu tenho? Eu acho muito interessante alguns idosos que têm essa inclinação, né? Porque aí conversa com os netinhos, aí amplia a rede de amigos, né? Eu acho muito interessante, porque é aquele idoso que está inclinado a também se desenvolver, a se encaixar dentro desse contexto. Então, eu acho muito, muito interessante. De volta a dizer, tudo aquilo que não tem sentido, que não tem função, realmente não vai te motivar. Agora, se tem sentido, se é algo que você deseja, ah, com certeza. Agora, me diga uma coisa, Miriam. No futuro, vamos reencarnar em máquinas, então? Essa pergunta veio do Palermo. Oi, Palermo. Um beijo para você. Aquele lá. Já pensou? Quero reencarnar numa máquina Palermo. Olha só, é! Para ter esse poder. Indústrias Palermo. Não é? Não é? É lataria Palermo. Não vai ser extraordinário. De jeito nenhum. No meu ponto de vista, jamais. Jamé. Não é possível isso, né? Porque até a dor da carne, né? A coisa visceral, a finitude do corpo, tudo isso tem a ver. Aqui, não. Impossível. Boa pergunta, viu, Palermo? Boa pergunta. E para você, Adriana? O que diz aqui para essa pergunta que o Palermo deixou aqui? Vamos reencarnar em máquinas? Eu acho que hoje, né, esse processo da gestação e de parir, você vê que é uma coisa extraordinária. Você tira uma pessoa de dentro de outra, né? Então, isso tem uma função psíquica e humana muito importante para o nosso desenvolvimento, para o lugar onde nós estamos. Mas eu não descarto essa possibilidade, não. Até mesmo porque a medicina avança, os processos avançam. A gente está aí esperando as indústrias Palermo. Não sabemos. Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente não sabe. Não sabe porque ainda não alcança mesmo. Então, não vou descartar essa possibilidade. Se for para o nosso benefício, se for para o nosso desenvolvimento, vai ser bom. Se não, é, enfim. Sou contra, né? Deixei claro. É, eu tenho contra ponto, gente. Eu não quis falar. Ela está completamente louca, mas tudo bem. Deixa eu dar duas dicas para você que está acompanhando o Manhã Boa Nova. É um show da Mônica Albuquerque que acontece neste sábado, 6 de abril, no Centro Cultural Tatuapé, na rua Torrinhas 19, aqui em São Paulo. É o anexo do Centro Cultural. Tenho o prazer de receber uma das grandes vozes da música brasileira. Nesta apresentação, Mônica Albuquerque vai misturar elementos clássicos com o MPB e traz o músico Vinícius Almeida e seu contrabaixo acústico. E tem um outro convite aqui, é o lançamento do vigésimo primeiro livro do Bismael Moraes. O advogado e escritor Bismael Moraes lança dia 9 o livro Elementos da Prevenção Criminal na Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP, na rua Riachuelo 185, no centro de São Paulo, atrás da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Este livro tem edição da Futurama Editora, vem então repetindo, dia 9 de abril, das 17 às 20 horas. Lembrando que o Bismael é comunicador da Boa Nova, apresenta o programa Espiritismo e Segurança Pública. Eu tenho mais um tema que eu queria comentar com vocês, nessa coisa toda de tecnologia. Uma solução prática para combater os bloqueios criativos é fazer pequenas quebras em padrões do seu cotidiano. Inclusive, Lúcio Josep, da área de parcerias da Fundação Abring, diz que mudar elementos simples como o trajeto habitual para o escritório pode gerar novas conexões mentais e favorecer a imaginação. Aí, segundo ele, se você está acostumado a pegar exatamente a mesma rota de casa para o trabalho, mude. Gaste, gosta de papel de parede do seu notebook, coloque um novo toda semana, combinando coisas novas. Na minha rotina, estou sendo capaz de enxergar processos criativos que antes não conseguia visualizar. O que você acha disso, Adriana? Eu acho extraordinário, indico para os pacientes, porque muitas vezes a gente fica esperando aquela mudança gigantesca na nossa vida. Se a gente não conseguir promover pequenas mudanças cotidianas, como é que aquela mudança vai chegar? Eu acho que isso diz o quanto nós, humanos, somos muito resistentes a coisas pequenas. Isso aí que você trouxe, Damião, é muito bacana. Você entra no ônibus, senta sempre no mesmo lugar. Quando a gente traz esse assunto para a pauta no ambiente do consultório, é interessante perceber a reação das pessoas. O quanto elas não se dão conta de que tem ações mecânicas repetitivas e como isso interfere na resolução de problemas cotidianos. Então, quando você faz pequenas mudanças, você dá uma capilarizada aí nos neurônios e existe uma propensão maior de resolver problemas. Sabe aqueles que você achava que não tinha solução? Você mexe um pouquinho nas conexões neuronais e aí tem uma inclinação para resolver isso. E, Miriam, repetindo para você, se você está acostumada a pegar exatamente a mesma rua de casa para o trabalho, não muda nada, mude. Você gosta daquele papel de parede do computador ali. Olha, você não muda aquilo por nada, você sabe direitinho onde estão as coisas. Mas o que custa mudar e trazer alguma coisa? E combinando coisas novas nas rotinas, você vai ser capaz de enxergar processos criativos que antes não conseguia visualizar, Miriam? Na verdade, essa experiência do novo, toda vez que você agrega, você está desenvolvendo a sua inteligência porque tudo que é novo, você aprende. Eu tinha acabado de falar, você aprende. Todo o processo de aprendizagem, ele é igual. Eu aprendo o que é uma caneca e aprendo o que é amor, aprendo o que é Adriana, tenho que fazer. Eu aprendo o que o mundo me dá do mesmo jeito, no formato cerebral. O que acontece é igual. Então, toda vez que você tem que se ligar a novas condições, mudar o trajeto, pegar uma rua que você não conhece, ver a frente, a fachada de uma loja que você não tinha visto, você aciona e aumenta as suas conexões. Logo, você tem uma amplitude maior cerebral, de conexão cerebral, para que você possa realmente poder criar. A gente cria a partir da inteligência e da inspiração. Então, essa é a parte mecânica da coisa, de você ampliar seus neurônios, os axônios, você vai fazer uma rede neural maior. Mas a inspiração, o vazio, se permitir, é que contribui com a criação magnífica. Aí tem um destaque aqui na imprensa de hoje. Eu queria só ouvir de vocês. A gente falou tanto aí desse desafio de ser mãe e tal. E a mãe diz que a creche foi negligente ao deixar a criança de dois, um, dois aninhos e sozinha para casa em Cajuru, aqui no interior de São Paulo. O aluno andou cerca de um quilômetro pelas ruas da cidade até chegar à residência. Segundo a moradora, a prefeitura, então, vai fazer um processo administrativo para investigar o caso. Mas ela cruza a creche da criança ir sozinha. E segundo a vítima, que prefere não ser identificada, a criança andou por quase um quilômetro do centro educacional até em casa, sem que a saída fosse notada ou comunicada pelos responsáveis da escola. Ah, muito possível. Como assim? Muito possível. Como assim? Dois aninhos, dois aninhos. Presta atenção, Damião. Muito possível uma criança vazar por um portão. Não é para acontecer. Não está certo. Tem que ter uma observação. Vocês sabem o que é criança. Bobiou está dentro do fundo da piscina. Dois minutos. É muito rápido. Mas é muito possível. Não é correto. É preciso aumentar a segurança. Não consigo imaginar uma criança ser chamada. Então, o aluno. É um bebê, né? É um bebê. O aluno foi... Nem sei se anda um quilômetro. Se essa criança chegou em casa, ela é um gênio. E por isso que ela escapou. Ela é terrível. Ela é medonha. Do ponto de vista abençoado. Porque eu com dois anos ia ficar rolando na calçada, chorando. Se ela chegou em casa, ela deu um nó em todo mundo na escolinha. E a mãe está dizendo, né? Foi Deus que pegou no colo e trouxe embora. Porque é essa criança aqui, Adriana. Sem sombra de dúvidas, né? Eu fiquei aqui pensando, que criança é essa? Ela deu um nó na escolinha. Gente, como é que chegou? Chegou bem. Claro que a espiritualidade está amparando. Tem que processar essa criança. Exatamente. É, é bonitinho demais. Gente, está terminando mais uma edição do Manhã Boa Nova. Obrigado, Adriana. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, esse calor, essa conversa, esse papo, essa troca com o pessoal que está aí. E que muito generosamente nos recebe toda quarta-feira. Gente, beijão no coração de todo mundo. Obrigado, Miri e Isabel. Grande beijo a todos. Se preparem aí para o encontro. Estaremos lá, dia 13 de abril. Grande beijo. Obrigado, Marcos Magrini. Obrigado também ao Boris, também ao Jefferson. Só a você, também a Verinha, que acompanhou no telefone. E você, que nos acompanhou em mais uma edição do Manhã Boa Nova. Amanhã tem mais. Grande abraço. Tchau. Você ouviu. Manhã Boa Nova. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho